Contemplar, e em teu nome gente a libertar Cantor gospel morre após ser atropelado em Pernambuco. No domingo, 31 de março, o cantor gospel Silvano Santana, de 31 anos, faleceu após ser atropelado por um carro enquanto caminhava no acostamento da PE-96 em Água Preta, na Mata Sul de Pernambuco. O artista estava acompanhado de um amigo no momento do acidente. Já tentaram suplantar minha voz, calar meu canto. O carro atingiu as vítimas durante uma tentativa de ultrapassagem em uma área proibida. O impacto do acidente resultou no arremesso de Silvano, que foi prontamente socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional de Palmares, HRP, onde, infelizmente, veio a falecer pouco após dar entrada na unidade de saúde. Quando penso na antiga Galileia Eu um dia na história apareceu Silvano deixa para trás a esposa e uma filha pequena. Seu amigo também recebeu atendimento médico e foi internado no hospital para tratamento. O condutor do veículo não prestou socorro às vítimas. A polícia civil informou ao portal que as investigações estão em andamento até que o caso seja esclarecido. Ele era conhecido como Galileu Esse homem tinha seus olhos serenos Sua voz tocava fundo os corações Suas mãos curavam os pobres enfermos E aí E aí E aí E aí E aí